Então fala torcedor pernambucano, fala torcedor tricolor, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Hoje as notícias do Santa Cruz se referem muito bem a sua torcida. A essa torcida tão apaixonada, que numa quarta divisão, mais uma vez, colocada em pauta por influências. Vou estar trazendo aqui o exemplo do Felipe Neto, mais de 17 milhões de seguidores só no Instagram. E ele fez lá uma postagem que eu vou estar deixando aqui para que o torcedor possa ver. Mas antes de tudo galera, eu peço que você deixe o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Deixa teu comentário, o que você acha dessa torcida tão apaixonada, que pra mim é a torcida mais apaixonada do planeta Terra. Eu sou suspeito a dizer, né, porque todo mundo sabe que eu sou torcedor do Santa Cruz Futebol Clube declarado, isso é fato. Mas é algo que me chama muita atenção, desde muito novo, desde muito pequeno. A torcida que sempre vai a jogos, sempre apoia o time, independente da divisão que esteja. Numa quarta divisão, coloca muito mais de 30 mil pessoas, né. Ali foi o que foi divulgado, mas com certeza tinha entre 38 ou até mesmo mais de 40 mil torcedores nesse último jogo contra a equipe do Campinense. E um detalhe também, que vinha de uma derrota por 2x1. Imagina se esse time tivesse conseguido uma vitória. Era lotado o Arruda, sua capacidade atualmente, de acordo com o corpo do Bombeiros, está por 44 mil pessoas, né. Então, logo, logo isso vai acontecer, esse recorde de público, enfim. Mas voltando a falar do Felipe Neto, ele falou uma coisa muito interessante, galera. Que teria interesse, sim, em comprar o Santa Cruz, além de se... Pronto, ele torce para o Botafogo. Ele disse, se tem um clube que eu compraria, além do Botafogo, que é o time do coração dele, seria o Santa Cruz. Aí ele disse que foi pesquisar, dívida de 300 milhões, a diretoria teve proposta do Unicast, o que a gente trouxe aqui no nosso canal. Que foi o Zé Neves que falou a respeito. E os caras se recusou, né. A diretoria, um time que está numa quarta divisão, precisando de dinheiro. Tudo isso por conta que não quer largar o osso. E é fato, galera. Você vê, veja só, você está em um jogo e uma renda da aproximadamente 600 mil. O que, na minha opinião, passou disso, né. Eu não tenho provas. Ah, Leandro, você tem provas. Não tenho. Mas a gente vê que tinha muito mais de 30 mil pessoas ali dentro do Arruda. E a gente, se fizer uma média de 30 mil torcedores, arrendando, e botar todos os ingressos a 20 reais, vai dar 600 mil reais. Essa matemática eu não consigo fechar. Então, a torcida do Santa Cruz, a festa que ela faz dentro de campo é algo contagiante, é algo que emociona. É algo que faz com que a gente reflita, né. Um clube do povo, um clube da multidão. E está numa divisão que não pertence, que nunca deveria ter participado, inclusive. Como faz falta o Santa Cruz numa Série A, jogando com times grandes, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo. Quem não lembra de 2016, né. Tinha um ano para ser tão vitorioso, começando sendo campeão da Copa do Nordeste Pernambucano. Logo nos primeiros jogos, uma excelente campanha, líder do Campeonato Brasileiro. Eu digo uma coisa, torcedor. O que o Santa Cruz precisa é de uma gestão competente. Isso mesmo. E eu sei que uma SAF poderia fazer muito bem para o clube. Mas a gente pode observar um vizinho nosso aqui no estado, Fortaleza, né. O quanto esse time vem desfrutando de conquistas, de títulos importantes, de participações importantes. E o quanto que esse time não está ganhando, né. Fortaleza, campeão da Série B, duas participações consecutivas numa Libertadores da América. Lembrando que essa foi uma pré-Libertadores. Mas mesmo assim, está jogando Sul-Americana. O Santa Cruz de 2016, se tivesse uma gestão organizada, que pagasse seus jogadores, cumprisse com suas responsabilidades. Com certeza hoje estaria aí na Série A. Já tinha, com certeza, disputado mais Sul-Americano, ou até mesmo Libertadores. Então, é um time do povo e que merece ser resgatado o quanto antes. Que merece dar alegria ao seu torcedor o quanto antes, voltando ao acesso para a Série C, da C para B, da B para A. Porque é ali que é o lugar de Santa Cruz. Um time que numa quarta divisão coloca 30 mil telespectadores, de acordo com o público oficial, né. Mas a gente sabe que tinha muito mais. Isso é fato. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. E o Santa Cruz, quando o torcedor vai a campo, galera, está sendo visto em todo lugar. Você vê um influencer, um youtuber, né. O Felipe Neto, com mais de 17 milhões de pessoas. Um post que ele publica tem acesso de pessoas demais. E muita gente está olhando para o Santa Cruz. Muita gente. Não é uma nem duas propostas que o Santa Cruz tem, não. Olha, a gente lembra do Ricardo Rocha, que falou que tinha um grupo, né, para investir no Santa Cruz. O Zé Neves falou sobre o Neocast. Aí depois o filho disse, não. Então, é uma consultora, né, uma empresa de consultoria que comprou o Monster City e estaria interessado na safra do Santa Cruz. Mas, devido que o Santa Cruz não soube vender, né, não soube negociar, aí os caras também recuaram, né, da negociação. Porque ninguém vai investir em um time que não tenha transparência. Recentemente, saiu que a dívida do Santa Cruz era 197 milhões. Depois, já atualizaram para 300 milhões e o presidente disse, não, é menos. Acho que é uns 210. Ou seja, não tem transparência nenhuma. Então, quem vai investir seu dinheiro? Se nem mesmo a diretoria sabe quanto é a dívida. Claro que sabe, mas não quer divulgar. Então, é essa a situação, galera. Espero que o Santa Cruz volte a conhecer os frutos. A trazer novas alegrias ao seu torcedor. Pois o torcedor está carente, está sofrendo por tudo isso que vem acontecendo. E o vídeo de hoje eu vou encerrar com essa nação, galera. Com essa nação tricolor que faz uma festa no Estádio do Arrudo. Uma torcida que vai para um estádio para troca de tapete, cara. E tem um bom público. É inadmissível. É surreal. Troca de tapete. Não é jogo, não. Troca, botar o tapete ali. Quem não lembra disso? Invadir a Paraíba. Inclusive, eu estava lá. Naquele jogo. Santa Cruz foi. Teve aquela invasão na Paraíba. A ponte caiu. Eu me lembro muito bem. Se você tem alguma recordação, deixa aqui no comentário. De algum momento que você vivenciou. Importante no Santa Cruz. Para mim, esse foi um dos grandes. Eu morava em Biserros na época. A gente veio para Campina Grande. De um arrudeio tão grande. Chegamos quase de madrugada em casa. É a história que a gente tem para contar. Essa torcida é apaixonada. Essa torcida é fiel. Essa torcida ama o clube de coração. Então, esse é o vídeo de hoje. Fique agora aí com alguns momentos da torcida tricolor. Dessa festa bonita que o Santa Cruz sabe fazer. E sabe fazer. Bem feito essa torcida. Valeu, galera. Fica na paz. Fique com Deus. Tamo junto. Fique com Deus. Fique com Deus.